Eu deveria ter descarregado um caminhão de areia no lugar errado Do que ter beijado você, do que ter amado você Eu dava tudo pra você pegar suas coisas e se mudar pra outro mundo Encher o copo de álcool e não ver o seu gosto no fundo Eu dava tudo pra voltar no exato segundo Que eu entrei no quarto dela, que eu ranquei a roupa dela Que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus, arranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Eu entrei no quarto dela, que eu ranquei a roupa dela Que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus, arranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Eu dava tudo pra você pegar suas coisas e mudar pra outro mundo Encher o copo de álcool e não ver o seu gosto no fundo Eu dava tudo pra voltar no exato segundo Que eu entrei no quarto dela, que eu ranquei a roupa dela Que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus, arranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Que eu entrei no quarto dela, que eu ranquei a roupa dela Que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus, arranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Nem com milagre as vezes eu esqueço, viu Obrigado!